No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia aos ouvintes e bom dia também aos telespectadores. Na pauta do programa de hoje, o balanço das obras nos estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. E o programa Bolsa Atleta. O ministro do Esporte já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Estadão, ESPN. Ministro, bom dia ao senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente dessa controvérsia envolvendo a lei geral da Copa e o Código Florestal. Olha, o senhor foi relator do Código Florestal na Câmara dos Deputados, a primeira versão que depois foi alterada pelo Senado. Isso pode atrapalhar os planos em relação à Copa do Mundo? A lei geral da Copa configura compromissos, obrigações que o Brasil assumiu, como todos os outros países candidatos a sediar a Copa do Mundo. E são compromissos anteriormente assumidos por todos os países que sediaram a Copa, África do Sul, Alemanha, Japão, Coreia, França, Estados Unidos, e compromissos assumidos também pelos países que sediaram a Copa do Mundo depois do Brasil, no caso a Rússia e o Catar. Portanto, são compromissos que ao longo de todas as Copas os países assumem. O Brasil transformou esses compromissos em um projeto de lei, enviou ao Congresso com essas garantias e no Congresso, naturalmente, foi submetido a um processo de discussão. E na hora da votação, outra matéria também muito importante, que é o Código Florestal, apoiado por lideranças do Congresso, também estava na pauta. E a negociação é sobre a votação dessas duas matérias. No caso do Código, há debate sobre o conteúdo, mas no caso da lei geral da Copa, não há propriamente polêmica em torno do conteúdo, a não ser uma interpretação sobre o significado da suspensão do Estado do Torcedor para a permissão de venda de bebida dentro dos estádios. Você tem outra pergunta? Em relação ainda a essa questão das obras, o senhor diria que está superado esse episódio que aconteceu com a FIFA, que gerou um mal-estar envolvendo a FIFA e o governo, e o interlocutor continua sendo mesmo o secretário-geral? A visita que nós recebemos foi do presidente da FIFA, do senhor Blatter. Nós recebemos os pedidos sucessivos de desculpas dos dirigentes da FIFA, inclusive do secretário executivo. E a questão do secretário-geral é um problema da FIFA, não é uma questão do governo brasileiro. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro do esporte, Aldo Rebelo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o nosso sinal, o sinal dessa entrevista, está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio MEC 800 AM do Rio, onde está Clarissa Brandão. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, aqui no Rio de Janeiro as obras do Maracanã foram paralisadas em agosto e em setembro do ano passado. Primeiro, os trabalhadores cruzaram os braços depois de um operário sofrer um acidente de trabalho durante a execução da obra e depois eles decidiram parar, alegando que o consórcio vencedor da licitação não cumpriu os promets de dar plano de saúde e vale alimentação aos funcionários. E aí eles entraram em um acordo, as obras voltaram a andar, como já está sendo dito aí, como a gente falou na abertura do programa de hoje, e dito isso eu pergunto se o governo está de olho também nessas questões trabalhistas para evitar que problemas como esses repitam e o cronograma das obras atrasem novamente. O governo acompanha o cumprimento de toda a legislação do país, não apenas a relacionada com o direito do trabalho, a legislação ambiental, a legislação de segurança. Toda essa legislação tem relação com o interesse, com a fiscalização, mais do que o governo, que o Estado brasileiro faz em todas as obras, inclusive nas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. Eu visitei recentemente o estádio do Maracanã, vi que as obras estão compatíveis com o cronograma adotado. Tivemos uma exposição do vice-governador do Rio de Janeiro, do engenheiro-chefe das obras do Maracanã, portanto, temos uma atitude de muito otimismo em relação às possibilidades de entrega das obras do Maracanã dentro do prazo previsto. Clarissa Brandão, da Rádio MEC. Você tem outra pergunta? Tem sim, tem sim. Uma polêmica que tem sido recorrente aqui em relação às obras do Maracanã, e na verdade, mais pensando no próprio Mundial, é a questão das cadeiras cativas. E essas cadeiras foram vendidas para complementar o orçamento da construção do estádio do Maracanã na Copa de 1950, em troca de um valor calculado hoje em torno de R$ 50 mil, os compradores teriam direito, de acordo com o contrato, a lugares cativos para qualquer evento ocorrido dentro do estádio. E, com a reforma, muitos donos dessas cadeiras temem perder o direito de assistir aos jogos durante a Copa de 2014. O governo já definiu o que vai fazer em relação a esse impasse? O governo não tem uma relação com essa polêmica, com essa disputa judicial, porque o estádio do Maracanã é um estádio, é um próprio do estado do Rio de Janeiro. Há também cadeiras cativas em outros estádios privados. E essas negociações foram concluídas preservando os direitos dos construtores e os direitos daqueles que tinham adquirido essas cadeiras no momento da construção. Portanto, isso é uma questão que deve ser resolvida e não afeta e nem flui na construção do estádio. E, depois que o estádio estiver pronto, provavelmente a justiça resolverá essa demanda. Obrigada, Rádio MEC 800 AM, pela participação nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que o nosso programa, o Bom Dia, Ministro, está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Manaus, no Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, Ministro. Ministro, o senhor esteve recentemente em visita às obras aqui na Arena Amazônia, em Manaus. Na avaliação do senhor, a Arena da Amazônia está dentro do cronograma ou alguma coisa ainda o preocupa, Ministro? Não, a Arena estava dentro do cronograma e continua dentro do cronograma. Os atrasos, quando acontecem nessas obras, mesmo no de Porto Alegre, são estatisticamente insignificantes. Nós temos outras obras de mobilidade, também na cidade de Manaus, para acolher a Copa e os turistas. O governador Omar Aziz e o prefeito amazonino têm se empenhado, junto com o governo federal, e acho que Manaus tem e terá, na época da Copa, todas as condições para acolher o evento e se credenciar com o seu estádio, que é um estádio multiuso, a acolher outros eventos nacionais e internacionais importantes do nosso calendário cultural, comercial, de negócios e serviços, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Você tem outra pergunta, Patrick? Sim, Cátia Sartorio. Ministro, gostaríamos da reflexão do senhor sobre o que iremos colocar agora. O que parecia difícil, ministro, que é trazer uma Copa do Mundo para o Brasil, parece que não foi tão difícil assim. Agora, o que parecia menos complicado, ou seja, realizar a Copa com a união de todos, governos, entidades, classe política, empresários, enfim, aparenta uma enorme torre de papel onde ninguém se entende. E o pior, ministro, o tempo vai passando. E o senhor, o que pensa sobre tudo isso, hein? Que não há polêmica nem torre de babel. Os agentes importantes, os entes que contam para fazer a Copa do Mundo, o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, a própria FIFA e o comitê organizador local, todos estão empenhados no mesmo sentido e no mesmo objetivo. Agora, tem gente que nunca acreditou e nem acredita no Brasil. É o complexo de vira-lata de que nos falava Nelson Rodrigues. Em todos os governos, em todas as épocas da história do Brasil, há pessoas que não acreditam no país, que acham que nós somos um fracasso civilizatório, que nada aqui deu certo, nada dá certo e nada dará certo. Mas essa é uma minoria que, de tanto pessimismo, não tem influência nem na construção do país, nem naquilo que é feito. A cidade mesmo que o senhor vive, essa grande metrópole encravada no coração da selva, nas margens esquerdas desse grande Rio Negro, é uma prova do vigor civilizatório do nosso país. Os portugueses construíram aí em Manaus, ainda pelos idos de 1500, um forte na beira do Rio Negro. Depois, a cidade de Manaus foi construída como uma metrópole. Os senhores têm aí construído, no início do século XX ou fim do século XIX, um dos dez mais belos teatros do mundo. Então, isso foi feito por gente que acreditava no país, que acreditava no Amazonas, que acreditava em Manaus. O Pedro Teixeira, quando pegou as suas canoas e foi de Belém até Quito, no Equador, nos idos de 1700, também acreditava que a ousadia valia a pena. Então, eu acho que a Copa do Mundo é muito importante, mas perto do que já fez o Amazonas, perto do que já fez Manaus, a Copa do Mundo, perto do que já fez o Brasil, não é a obra nem mais complicada, nem mais difícil. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje é o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o conteúdo dessa entrevista estará disponível em áudio e a transcrição ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio difusora 590 AM de Curitiba. A pergunta é de Irajá Barã. Bom dia, Irajá. Bom dia, Rosa. Bom dia, ministro. Eu queria saber, ministro, em relação à situação da Arena da Baixada, estádio aqui de Curitiba, que deve sediar alguns jogos da Copa do Mundo e que, segundo informações, é o estádio com as obras mais atrasadas. Como o senhor avalia a sua situação, ministro? Eu visitei o estádio da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense. As obras são as mais simples de todos os 12 estádios que estão em construção e em reforma no país. As garantias foram oferecidas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, pelo governo do estado do Paraná. O governo federal disponibilizou os recursos via o BNDES. Eu vi o empenho da própria diretoria e do presidente do Atlético Paranaense. Então, eu não vejo motivo para desconfiança, nem descrença, em relação à possibilidade de realização da Copa do Mundo em Curitiba. E Curitiba sediará a segunda Copa do Mundo no Brasil. Já foi sede da Copa do Mundo de 1950, o que fez com relativo sucesso, com êxito, e creio que realizará também com êxito agora a Copa do Mundo de 2014. Irajá Baranda, Rádio Difusora de Curitiba. Você tem outra pergunta? Ainda em relação à Arela da Baixada, o secretário estadual de Assuntos para a Copa, disse em uma entrevista há poucos dias aqui em Curitiba, ministro, que se as verbas do governo federal não chegassem, o município também bancaria. E o senhor acredita que vai haver atraso em relação às verbas? Não creio, porque esses recursos, se forem os empréstimos do BNDES, são realizados sob garantia. Todas as garantias que o banco exige de qualquer tomador, exigirá também do consórcio, dos responsáveis pela construção do estádio do Atlético. Eu sei que, em todos os casos, esses empréstimos são concedidos mediante garantia. E os dirigentes do Atlético e os responsáveis pela construção são pessoas experientes que, naturalmente, têm consciência disso e agirão com o espírito e a responsabilidade de quem assume o encargo de sediar a Copa do Mundo, como é o caso do estádio do Atlético, do estado do Paraná e da prefeitura de Curitiba. Eu estou tranquilo quanto ao êxito do empreendimento aí no Paraná. Obrigada, Irajá Baranda, Rádio Difusora 590M de Curitiba, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Difusora de Mossoró, do Rio Grande do Norte, onde está Jota Nobre. Vocês estão ao vivo com a gente, não é isso, Jota? Bom dia. Bom dia. É verdade. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Nós estamos ao vivo. O programa Jota Nobre do Comando Geral, de 8h às 12h aqui para a Difusora, estamos ao vivo com o ministro. O ministro, a pergunta que eu faço é voltada justamente para as obras aqui do estado Marchandão. Os trabalhadores pararam agora no início de semana, já voltaram ao trabalho, mas o que preocupa é justamente isso. Não é apenas um fato isolado do Rio Grande do Norte. O país inteiro já observa que os trabalhadores estão em alguns momentos parando, depois retornando. Isso também tem preocupado? Dentro do cronograma de vocês, está tudo dentro da normalidade. Não haverá nenhum problema de continuidade. Vamos ter a Copa, independente dessas paralisações ou não? Quando nós acolhemos a Copa do Mundo, prezado Jota Nobre, queridos ouvintes de Mossoró e da gloriosa terra do Índio Potir, muito bom dia. Quando nós acolhemos a Copa do Mundo, nós sabíamos que o direito de greve vigorava e vigora no país. Então, não pode ser nada estranho para quem constrói, para quem tem obras no Brasil, a presença desse direito extensivo também aos trabalhadores das obras dos estádios. visitei também a Arena das Dunas, ou seja, o estádio que está sendo construído na bela cidade de Natal, aí no Rio Grande do Norte. E vi também que as obras são compatíveis com o calendário. E acho que isso nos tranquiliza, porque também no Rio Grande do Norte, nós já fizemos coisas mais importantes do que a Copa. Com todo o respeito pela Copa do Mundo, com todo o respeito pelo belo estádio que está sendo construído em Natal, o Rio Grande do Norte e Natal já fizeram e já construíram projetos muito mais difíceis e complicados. Então, eu creio que com o empenho do governo federal, da governadora do Rio Grande do Norte, da prefeitura de Natal, das empresas responsáveis pela construção, a cidade de Natal terá não apenas o seu estádio para celebrar a Copa do Mundo de 2014, ampliará o seu investimento em transporte público. A presidente Dilma já inaugurou o novo aeroporto do Rio Grande do Norte, um aeroporto de nível internacional, os investimentos em hotelaria também serão ampliados e eu creio que Natal e o Rio Grande do Norte terão, depois da Copa do Mundo, uma herança muito boa para o seu desenvolvimento turístico, social, cultural e econômico. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Olha, só agora com relação propriamente à cidade. Mossoró é uma cidade com praticamente 300 mil habitantes. Tem aqui um estádio, o professor Manuel Leonardo Nogueira, o Nogueira, que está interditado em grande parte, mas que o governo do estado está agora com um projeto de começar uma reforma no início agora do mês de abril e deixando o estado com capacidade para 18 mil habitantes. Uma ampliação do estado vai passar para uma reforma praticamente completa. A pergunta que eu faço é se dentro dessa reforma um estado moderno, se Mossoró poderia entrar, vamos dizer, com uma subsede de uma seleção até para realizar seus treinamentos aqui, se isso passa também pelo ministro, pelo seu ministério, em conseguir colocar Mossoró no cenário também da Copa do Mundo. Jota, a cidade de Mossoró merece, não apenas por esta razão que você anunciou, um estádio digno. Eu conheço Mossoró de passagens do meu tempo de estudante, passagens mais recentes, e de fato reconheço o grande progresso da cidade desde que aí fui a primeira vez há mais de 30 anos na faculdade de agronomia. Portanto, eu acho que se estiver credenciada, porque houve um credenciamento anterior junto ao comitê organizador local e à FIFA, para as cidades que desejassem acolher previamente as seleções classificadas para a Copa do Mundo. É preciso verificar se há essa inscrição de Mossoró, o que a cidade cumpriu do caderno de encargos que o comitê organizador da Copa recomenda para poder responder definitivamente sobre essa possibilidade. Mas, a priori, eu sei que Mossoró tem todas as condições para acolher, desde que tenha se credenciado e ofereça as garantias que o comitê organizador da Copa exige. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ele conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio CBN de Recife. Jofre Melo, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Rebelo. O senhor teve recentemente aqui em Recife, fazendo visitas à nossa arena aqui em Pernambuco. E a pergunta que eu quero fazer com o senhor, na primeira delas, pelo menos, é com relação à infraestrutura de transporte e obras viárias que estão programadas aqui para Recife, por exemplo. A gente percebe um atraso muito grande, principalmente na liberação de recursos. O famoso legado da Copa que a gente espera com tanta ansiedade aqui e fica todo esse trânsito burocrático com relação a recursos, muitas licitações, também, indenizações por desapropriar algumas áreas aqui, principalmente, no corredor que vai ligar a Gamino Magalhães, Zona Norte e Zona Sul da capital pernambucana. Com relação a obras viárias por aqui, o senhor acha que pode haver algum atraso, como está havendo na construção dos estádios? Boa parte dos investimentos, Jofre, previstos para a Copa do Mundo, já estavam inscritos em melhorias da mobilidade urbana, do transporte, da infraestrutura, muito antes de nós tomarmos conhecimento de que realizaríamos uma Copa do Mundo no Brasil. Metrópoles, como Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, todas as que acolherão a Copa já demandavam melhoria de transportes muito antes de nós acolhermos a Copa do Mundo. São responsabilidades distribuídas entre a Prefeitura dessas cidades, os governos estaduais, o governo federal. Eu estive longamente com o governador Eduardo Campos, testemunhei o enorme esforço realizado pelo governo do estado de Pernambuco, não apenas no caso do estado e das obras de infraestrutura, sobrevoamos, inclusive, essas obras e achei que todas elas estão de acordo com os investimentos previstos e coordenadas pelo esforço comum do governo federal e do governo de Pernambuco. No caso do estádio que está sendo construído na Grande Recife, nós temos talvez o maior projeto urbano que a Copa do Mundo traz para as capitais, porque não é apenas o estádio, é um complexo residencial, comercial, cultural, tudo ele construído a partir do estádio que está sendo construído em São Lourenço. portanto, eu acho que Pernambuco que já deu cabo de tarefas muito mais difíceis, muito mais árduas, Pernambuco novamente dará um exemplo ao Brasil de organização, de capacidade de realização no episódio da Copa do Mundo. Jofre Melo da Rádio CBN de Recife, você tem outra pergunta? Sim, o ministro Jofre Melo, com relação a essa polêmica da liberação de bebidas nos estádios, ficou agora a cargo de cada estado, sede dos jogos, se liberarão. Pernambuco já sinalizou que aqui vai seguir a legação do governo federal e liberar a venda de bebidas. A gente observa, pelo menos é um caso particular aqui em Pernambuco, permitam-me que a venda de bebidas não está associada à violência. O que acontece aqui são problemas pontuais no entorno dos estados, é a chegada, é a saída. tendo a infraestrutura de chegada e de saída que certamente nós estaremos na Copa, o senhor acha que a bebida vai ter algum problema? Eu acredito que não. Bebida sempre pode ter ou não algum problema. O abuso da bebida gera violência, problemas de saúde, desagregação de amizades, de família, de tudo. Então, bebida é alguma coisa que quem usa deve usar com muita moderação. Daí, o poder público tem esses cuidados relacionados com a saúde e com a segurança. A questão é que nós temos um evento, que é o caso da Copa do Mundo, que exige de todos os que se candidatam, o Brasil não precisava se candidatar, era uma opção dele, mas todos os países que se candidataram à Copa do Mundo, todos eles assinaram esse compromisso. Antes do Brasil, assinaram e cumpriram Alemã, Estados Unidos, França, Japão, Coreia, África do Sul e os próximos que se adiaram a Copa, Rússia, Catar, também assinaram esses compromissos de permitir, durante esses eventos, dentro dos estádios, de forma controlada, a venda de bebidas. O governo enviou esse projeto suspendendo, durante esse período, uma lei proibindo essa venda nos estádios. A nossa interpretação é que, suspendendo essa lei nacional, ficam suspensas as leis estaduais também, porque a norma nacional, a lei nacional, subordina a lei estadual. Essa é a nossa interpretação. Há quem interprete de forma diferente. Nós só ficaremos sabendo depois que a lei for aprovada. Mas é um compromisso como é assumido também na Fórmula 1. No caso, não só apenas da venda de bebida, mas da velocidade. O Brasil traz a Fórmula 1 para dentro do país e vai colocar um guarda de trânsito para multar os corredores por velocidade? Não, o senhor ultrapassou o excesso de velocidade permitido no país. Não pode fazer isso. Então, se é um evento internacional, as regras são regras internacionais que todos os países acolhem, se desejarem ou se não, abrirão mão do evento, o que também é normal. Vamos agora então a Salvador, na Bahia, Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, Gustavo Castellucci. Bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Na verdade, minha pergunta vai ser fora desse tema da Copa do Mundo. Recentemente, ministro, o senhor visitou o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, que é mantido pela Prefeitura. Sabemos que é um centro de excelência, mas sabemos também que não temos outros como esse, distribuídos nas outras regiões do Brasil ou em outros estados do país. Existe um pensamento depois dessa visita de propagar centros olímpicos por outras grandes potências como o Nordeste, como o Centro-Oeste, como a região Sul também? Sim, Gustavo. Mas para que não seja feita nenhuma injustiça, eu conheço o Centro Olímpico de São Paulo, mas visitei um centro olímpico na infraestrutura nos equipamentos com a mesma dimensão e com a mesma sofisticação do Centro Olímpico de São Paulo em Manaus. O Centro Olímpico de Manaus pode não ter atualmente a mesma utilização que tem o de São Paulo, mas o Centro Olímpico de Manaus dispõe de instalações de área construída no nível de qualquer centro olímpico do mundo e será naturalmente visto pelo governo como uma referência importante para a preparação das Olimpíadas de 2016. Nós pretendemos, junto com as universidades, com as Forças Armadas, construir ou ampliar instalações olímpicas para 2016. Essa é uma preocupação nossa. recentemente construímos na Bahia um centro de treinamento para judô que se situa também entre os melhores do mundo e esse é o compromisso do governo e o objetivo já que também sediaremos as Olimpíadas de 2016 e além de uma grande acolhida para os Jogos Olímpicos, nós também temos como objetivo a conquista de medalhas que põem o Brasil num nível mais elevado como potência olímpica. Gustavo Castellucci da Rádio Educadora de Salvador. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia. Sobre a Bolsa Atleta, ministro, tivemos um aumento de um incremento, na verdade, de 36%, que é um incremento considerável do ano passado para cá em relação a investimentos na Bolsa Atleta. Temos mais quatro anos até a Olimpíada realizada aqui no país. Esse é um projeto que deve crescer ainda mais? Nós já ampliamos o programa Bolsa Atleta do ano passado para este ano. Pretendemos ampliá-lo ainda mais com a criação de novas categorias como o Bolsa Pódio para os atletas de alto rendimento já habilitados para a conquista de medalhas em competições oficiais internacionais. Vamos criar também o Bolsa, a Bolsa para o treinador, porque o atleta protegido não é apenas na sua sobrevivência. Ele precisa do técnico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, são equipes multidisciplinares que devem acompanhar o atleta nas competições de alto rendimento e também são necessidades que nós vamos contemplar com a ampliação do Bolsa Atleta e a criação do Bolsa Técnico. Este é o programa Bom Dia Ministro, sou Cátia Sartori, estamos com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora tentar novamente conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, Nilton Salles. Bom dia. Seu ministro Aldo Rabelo, bom dia. É sabido que alguns países da Europa resolveram esse problema da bebida da seguinte maneira. Só é permitido vender bebida no intervalo das partidas. Por que que aqui o Brasil não sugere esse esquema? Cada país, Nilton, bom dia, queridos ouvintes da nossa Verdes Mares de Fortaleza e do Ceará. Cada país encontrou uma solução particular. No caso da Inglaterra, por exemplo, não é somente a questão do intervalo. É também uma cota, ou seja, cada torcedor recebe na entrada do estádio um cartão limitando a aquisição de bebidas. A solução dos Estados Unidos me parece que não põe limite nenhum. A da Alemanha também não traz o detalhe desses limites. A questão do Brasil é discutir essa legislação permanente sobre a conveniência de permitir ou não em que circunstância a venda de bebidas se, por exemplo, continua permitindo ou proíbe durante o carnaval, durante os espetáculos que são realizados nos estádios, mas que não são partidos de futebol, limita a aquisição de bebida. Isso para quem pode, excluindo naturalmente os menores, as crianças, adolescentes. Isso tudo o Brasil vai tratar como já tem tratado. O nosso problema é, durante esse evento da Copa, encontrar uma solução que cumpra o compromisso que o Brasil assinou. o Brasil não tem como contornar o compromisso que assinou com outros países e que precisa cumprir para continuar sendo respeitado como um país sério e cumpridor dos compromissos que assume no plano internacional, sejam eles políticos, diplomáticos ou comerciais, como é esse caso. Nilton Salles, você tem outra pergunta? Nilton? Está difícil hoje conversar com a Rádio Verdes Mares. Nilton? Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez o contato. Vamos então a Porto Alegre, ministro, ao Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Gaúcha M. A pergunta é de Leandro Stout? É isso, Leandro? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom, o senhor segue disposto a não conversar com o secretário-geral da FIFA, Jerome Falk, ou esse episódio já está superado ou o senhor tem algum outro contato já para fazer essa negociação, os acertos que têm que ser feitos com a FIFA? Sabe que eu não tenho pensado nesse assunto prezado, Leandro. Nós respondemos a uma carta depois da frase do secretário-executivo, depois houve pedido de desculpa do presidente da FIFA, depois o presidente da FIFA viajou para o Brasil, houve aqui reuniões com o presidente da FIFA e depois entregamos esse caso do secretário-geral nas mãos do presidente da FIFA. Portanto, não é um assunto do governo brasileiro. Você tem outra pergunta, Leandro? Bom, o senhor tem mostrado muito otimismo, muita tranquilidade em relação ao andamento das obras, das ações que têm que ser feitas no Brasil em preparação para a Copa das Confederações, que já é ano que vem, em 2013, e também para a Copa do Mundo de 2014. Em relação a tudo que está em andamento, o que mais preocupa em relação aos preparativos? Tem alguma preocupação com obras, alguma preocupação em relação à legislação? É a lei geral que mais preocupa o governo neste momento? Leandro, eu vou lhe dizer uma coisa para você e para os ouvintes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. O meu otimismo é uma homenagem que eu presto aos antepassados. um pessimista jamais teria construído o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, o Amazonas, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. A construção do nosso país foi obra de pessoas que acreditaram que era possível vencer desafios e grandes desafios. Imagine que eu estive em Cuiabá há uns dois meses e aquela cidade foi fundada por paulistas que chegaram naqueles sertões lá na fronteira com a Bolívia nos idos de mil e quinhentos e tanto, começo dos mil e seiscentos, mesma coisa em Manaus, aí no Rio Grande do Sul de tantas peleias, de tantas guerras, de tanto esforço para construir um Estado avançado, moderno, progressista. Aí tem gente que acha que nós não vamos fazer a Copa do Mundo e nós vamos nos atrapalhar com meia dúzia, uma dúzia de estádios. Sinceramente, o Brasil já fez e tem a absoluta confiança de que fará coisas muito maiores, muito mais difíceis, muito mais importantes do que a Copa do Mundo. Eu sei que a Copa do Mundo é muito importante, ela tem um grande significado para o Rio Grande do Sul, para as doze capitais, para os doze Estados e para o Brasil, mas é preciso dizer e assinar que o Brasil e o Rio Grande do Sul já fizeram coisas muito mais importantes e mais difíceis. nós vamos fazer e cumprir essa grande tarefa de sediar a Copa e não creio que enfrentaremos dificuldades maiores para realizá-la. É apenas trabalho e muito trabalho. Agora, quem pensar que vai fazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada sem trabalho, aí é melhor desistir. É muito trabalho, mas não tem mistério, não tem segredo e não tem sacrifício que se compare ao que já foi feito pelos nossos antepassados para nos entregar o país, as capitais e os Estados que nós temos hoje. Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje com o ministro do Esporte Aldo Rebello, lembrando que este programa tem o sinal do satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Nápoles, aqui pertinho em Goiás, conversar com a rádio São Francisco 670M. Nilton Pereira, bom dia. Bom dia para você também, bom dia ministro, prazer em falar com o senhor. A pergunta que eu queria colocar, ministro, é claro que além da competição em si dos jogos da Copa do Mundo, eu queria saber que impacto a Copa vai provocar na economia nacional, como um todo, no sentido globalizado. O que vai significar para o Brasil a realização desse evento no aspecto econômico, ministro? Bom dia, Nilton, bom dia aos queridos ouvintes de Goiás e da nossa progressista Anápolis. A Copa do Mundo já gerou, já está efetivamente criando no Brasil um ambiente favorável ao seu desenvolvimento econômico, turístico, científico, tecnológico. São milhares de empregos não apenas nos estádios que estão sendo construídos, milhares de empregos nas cidades que podem acolher a pré-temporada das seleções, milhares de empregos de engenheiros, estágios para estudantes de engenharia, nas obras de infraestrutura urbana que estão sendo construídas em todo o Brasil. A Copa do Mundo gerará em torno de 300 mil empregos temporários, mais de 300 mil empregos permanentes e acrescentará ao crescimento da economia brasileira um percentual médio de 0,4% até o ano de 2019. Essa é a nossa previsão. e gerou em todos os países que acolheram a Copa os mesmos efeitos positivos que já está gerando no Brasil a Copa do Mundo. Nós estamos sendo acompanhados pelo mundo inteiro, o mundo inteiro acompanha a Copa, 3,5 bilhões a 4 bilhões de telespectadores durante o mês da Copa do Mundo estarão ligados diretamente no Brasil, centenas de milhares de turistas fotografando, filmando, transmitindo imagens das nossas capitais e do nosso país para seus familiares, para os amigos em todo o mundo, a nossa engenharia submetida à prova de construir os estádios mais modernos do planeta, não apenas em construção civil, em sustentabilidade ambiental, em funcionalidade comercial. O estado de Fortaleza já cedia três secretarias de estado quando ainda não tinha nem a sua metade construída. então, a ciência, a saúde pública, a sociedade brasileira de cardiologia faz um acordo com o Ministério do Esporte para difundir a prática de atividade física preventiva para a população. Então, eu acho que nós, em todas as esferas, temos grandes vantagens em realizar a Copa do Mundo e é por essa razão que é o evento mais disputado do planeta. o presidente dos Estados Unidos deseja a Copa do Mundo, o governo chinês quer a Copa do Mundo, os países árabes querem a Copa do Mundo e o Brasil que é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, o único país que ganhou cinco vezes a Copa do Mundo e ganhará a sexta em breve. O Brasil que ofereceu os maiores astros a esse esporte universal vai com muito orgulho, com muita honra e com muita responsabilidade acolher esse grande evento do nosso planeta Terra. Milton Pereira da Rádio São Francisco de Anápolis, você tem outra pergunta? Assim, só mais uma participação, se você me permite. Com certeza. Eu queria saber do ministro se esses percalços que surgiram, alguns problemas com retardo, retardamento nas obras, se isto pode definir ou pode ensejar uma modificação na planilha, no projeto, na estratégia de governo para a preparação principalmente dos estádios, ministro? Milton, nós sabemos que no nosso país que nós amamos, respeitamos e queremos muito porque é um país de muitas virtudes, nós também temos os nossos problemas civilizatórios, um deles é o do atraso. A gente atrasa até para sair de casa para o cinema, para o restaurante, é correndo que o menino vai para a aula, está certo? Fica esperando um se aprontando que não terminou. Então, isso é uma coisa da nossa cultura, mas tudo funciona. se você comparecer a um galpão preparatório de uma escola de samba no Rio de Janeiro em São Paulo, você aposta que não vai ter desfile nenhum, mas quando é no dia do desfile, a escola está lá, bonita, pontual, organizada. Então, essa é uma característica do nosso povo e da nossa civilização. Até a reunião ministerial também atrasa no Brasil. A única coisa que não atrasa no Brasil, sabe o que é? partida de futebol. Na hora exata, está lá o juiz, os 11 jogadores de um lado, os 11 jogadores do outro, no atraso a um minuto. O juiz apita, começa tudo. Então, como é um torneio de futebol, eu acho que o atraso será muito menor, que nós entregaremos as obras essenciais, que são as obras dos estádios, as de mobilidade urbana e um ou outro atraso não vai comprometer a Copa, porque agora mesmo Recife recebeu 750 mil turistas. Eu não vi na televisão se queixando. Deve ter tido problema de hospedagem, deve ter tido problema de transporte, deve ter faltado um táxi, um metrô, um ônibus, mas todos foram ao Carnaval de Recife e Olinda, em número, só numa cidade, maior do que todos os turistas estrangeiros que virão para a Copa do Mundo. Então, eu acho que nós, claro, se dissermos, não, não vamos ter problema nenhum, nós estaremos faltando com a verdade. Um pequeno problema ou outro, teremos, mas no essencial, cumpriremos a tarefa de realizar a Copa do Mundo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori e estamos hoje com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a rádio Alternativa FM de Várzea Grande. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro Aldo Rebelo. Receba aí, viu, ministro, o abraço da nossa população da Grande Cuiabá. Obrigado, bom dia. Recentemente, aqui em Cuiabá, e, é claro, acompanhando de perto os andamentos das obras da Arena Pantanal. O senhor, inclusive, conversou com o governador Silvão Barbosa, e aí fica aquela pergunta, né? Qual é a avaliação que o senhor faz do andamento das obras da Arena Pantanal? Estamos dentro do prazo, como que o senhor avalia? Bom dia. Bom dia, bom dia, Várzea Grande, bom dia, o Mato Grosso, bom dia, Cuiabá, bom dia, Davi. A minha avaliação é de que nós entregaremos a obra dentro do prazo que foi determinado. O governador Silvão, a prefeitura de Cuiabá e o governo federal têm trabalhado em sintonia. quando há um problema, nós nos falamos por telefone, o governo federal presta todo o apoio de que dispõe ao governo do Mato Grosso e nós temos a semana, o mês passado, quando eu fui a última vez a Cuiabá, Davi, eu fiquei hospedado em um hotel que eu nunca tinha frequentado em Cuiabá. Perguntei, mas esse hotel é de quando? Era um hotel inaugurado há 15 dias ou há um mês. Um hotel de padrão internacional. Há investimentos em Cuiabá, não apenas em infraestrutura urbana, não apenas no estádio. Há investimentos também em hotelaria. Setores do comércio e da construção de hotéis em São Paulo dizem que Cuiabá é um destino importante para depois da Copa de turismo, um destino para convenções, para congressos, feiras, eventos e acho que Cuiabá já se beneficia do fato de sediar a Copa do Mundo e terá as obras essenciais concluídas para a realização do evento. Você tem outra pergunta, David Paula? Inclusive, agora recentemente o governo público edital das obras de mobilidade urbana, inclusive já está ocorrendo, é claro, as mudanças no horário de expediente em alguns órgãos, até em virtude de que vai haver inclusive rotas alternativas, eles serão as obras de mobilidade urbana. E aí também uma outra pergunta, quais os pontos que estão dificultando o andamento das obras nos estados? É a burocracia na liberação dos recursos ou é mesmo a questão de gestão, ministro? Há vários atritos, ou seja, há um coeficiente de atrito distribuído por fatores diversos. Às vezes atrasa o recurso porque o contrato para a liberação exige o cumprimento de determinadas cláusulas, documentos, garantias que nem sempre são arranjados no tempo exato. Há a liberação dos órgãos e o licenciamento das obras pelo patrimônio histórico, por exemplo, pelos órgãos ambientais e os órgãos ambientais se distribuem pelo município que precisa licenciar, o Estado precisa licenciar e às vezes também o órgão ambiental da União, do Governo Federal também precisa fazer o licenciamento das obras e nem sempre a burocracia desses órgãos e nem sempre a boa vontade acompanha a determinação de cumprir os prazos. Há o Ministério Público também que nem sempre compreende que é preciso combinar a razão da preservação com a razão do desenvolvimento, do crescimento do país, que o crescimento também é um fator importante de democratização, de melhoria da qualidade de vida, nem sempre as limitações e o conhecimento dos promotores alcançam essa dupla função das obras que são feitas pelo país. Então, isso tudo às vezes gera um atraso pequeno, mas nada disso até hoje impediu que as obras fossem feitas no Brasil. Então, elas sempre são realizadas e o que acontece é que às vezes há um pequeno atraso. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora à Vitória no Espírito Santo conversar com a rádio Rede Sinsate. José Roberto, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, Ministro Aldo Rebelo. Ministro, muita conversa acontece sobre as obras, muita conversa sobre FIFA, inspeção, muita conversa sobre comitê organizador. se acontecer alguma coisa que comprometa a Copa, o que acontecerá com o Brasil perante a FIFA? Enfim, a Copa corre perigo ou não no Brasil? Eu não levo em conta essa hipótese. Não trabalho, portanto, com a hipótese da Copa do Mundo correr qualquer tipo de risco no Brasil. Não há esse ambiente, esse estado de espírito. a última vez que estive em Vitória com o governador Casagrande, com o prefeito de Vitória, prefeitos das cidades vizinhas de Vila Velha, entre outras, o que eu vi foi um empenho muito grande na construção do estádio, a valorização dos equipamentos de esporte de alto rendimento no Espírito Santo e mesmo sem ser sede da Copa do Mundo e sem ser sede das Olimpíadas, eu vi o estado plenamente sintonizado com o espírito olímpico e com o espírito da Copa do Mundo, um grande entusiasmo. O Espírito Santo sediará, aliás, o seminário sobre a Copa do Mundo por esses dias receber um convite pessoal do governador Casagrande. Portanto, eu acho que não podemos trabalhar com uma hipótese tão fantasiosa, tão improvável e tão inverossímil como essa do Brasil ter algum problema que inviabilize a Copa do Mundo entre nós. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Vamos agora conversar com a rádio CBN aqui de Brasília, Nara Lacerda. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, ontem o governo mais uma vez não conseguiu levar a votação à lei geral da Copa lá no Congresso Nacional por causa da crise entre o Palácio do Planalto e a base aliada no Congresso. O senhor já esteve no Congresso Nacional antes de ocupar o Ministério. Como é que o governo pretende levar a negociação com os pares do senhor anteriormente lá no Congresso Nacional? Porque a votação da lei geral da Copa é um assunto urgente para a boa realização do Mundial aqui no Brasil e até mesmo para os preparativos. Como é que fica essa questão, ministro, depois da derrota de ontem lá no Congresso? Olha, no Congresso ninguém escapou de derrota até hoje, nem o governo militar. O que o governo militar fazia era fechar o Congresso, o que também não é solução para nada. Então, o Congresso é uma instituição do Estado brasileiro, da democracia, e o Congresso, às vezes, toma decisão ou decisões que contrariam o governo. Isso aconteceu no governo do presidente Lula, Fernando Henrique, do Geisel, do Itama Franco, do Collor. Ah, Collor, cuidado. Isso aí foi a situação mais extrema. O Congresso tirou o mandato do presidente. Então, isso é uma coisa previsível na relação entre as instituições do Brasil. Então, o governo tem que negociar, encontrar um caminho, votar e resolver a questão dessa forma. Mas eu gostaria, como a pergunta de Brasília, de cumprimentar o Distrito Federal, de cumprimentar Brasília pelo estádio que está construindo. daria orgulho ao presidente Juscelino, ao patriarca da independência, José Bonifácio, que primeiro sonhou em transferir a capital para essa região do Brasil. Ao presidente Floriano Peixoto, que mandou a primeira missão, a missão cruz, para localizar a construção de Brasília. É claro que, se dependesse dos pessimistas, nem o José Bonifácio tinha pensado em fazer Brasília, nem a missão cruz tinha chegado por aqui, nem o Juscelino tinha desembarcado e, muito menos, o estádio teria sido feito. Mas Brasília também constrói um belo estádio e sediará, creio que com muito sucesso, a Copa do Mundo de 2014. Ministro, vamos agora à Teresina, no Piauí, conversar com a rádio Pioneira M, Gil Costa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. É um prazer participar desse debate com o senhor. Ministro, primeiro, parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando para que as coisas deem perto nessa Copa do Mundo que vai ser feriada no nosso país. E, ministro, eu quero fazer duas perguntas ao senhor, do senhor me feliz. A primeira seria saber do senhor, que o senhor tem conhecimento sobre a construção de um estádio Olímpico, ou não sei, que seria bem isso, na cidade de Farnaíba, no litoral que é o Mundo. Eu estou na capital, nós estamos a quase 300 quilômetros do nosso litoral aqui, no Rio de Janeiro. Então, a cidade de Farnaíba, apesar de não ser subsede da Copa do Mundo, mas poderia ser um ponto de apoio turístico para aqueles turistas que irão para a cidade de Fortaleza. Nós temos aqui um seu caminho muito interessante que cumprinde Jericóquara, os Leicóis Maranhenses e o Delta do Farnaíba. Com cidades históricas que poderiam ser visitadas por esses turistas. Esse estádio foi provocado no Ministério dos Esportes através do deputado Osmarjum, que é do Ciclido B, quando a Rua do Silva ainda era ministro. E nós estamos a esperar isso, porque, por exemplo, você deveria receber esses turistas, apesar de não ser subsede, seria um grande desenvolvimento para o nosso litoral. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento desse projeto e o que tem de concreto com relação a isso? Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes de Teresina e do glorioso Estado do Piauí. Nós temos investimentos e projetos para incorporar o Piauí a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016. Nenhum Estado brasileiro, nenhum, ficará fora dos benefícios gerados pela realização das Olimpíadas no Brasil. As Olimpíadas serão fisicamente no Rio de Janeiro, mas a preparação das Olimpíadas e os efeitos positivos da presença dos Jogos Olímpicos no Brasil, o governo federal assegura que distribuirá por todos os estados, por todos os 26 estados e pelo Distrito Federal. E o Piauí dispõe e disporá de investimentos necessários para cumprir também o seu papel, não apenas na preparação dos Jogos, mas como destino turístico, não apenas o litoral, destino de turismo histórico, de Campo Maior, da Batalha do Genipapo e de outros episódios da história do Brasil que o Piauí acolheu com heroísmo. Então, aliás, tem uma visita marcada para o Piauí dentro desse cronograma de levar para o Estado também investimentos na área do esporte. Que pena, ministro Aldo, acabou o tempo, o nosso programa está terminando e eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a participar conosco do Bom Dia Ministro. Obrigada pela sua participação hoje. Um abraço, Kátia, muito obrigado pela sua paciência e pela paciência dos ouvintes e um bom dia também. Obrigada, ministro Aldo Rebello do Esporte, que foi nosso convidado de hoje no programa e a todos que participaram conosco dessa rede. Muito obrigada e até a próxima edição. No ar, o programa Bom Dia Ministro. Bom Dia Ministro.